O jogo, cartão amarela, autorizou, a pessoa bate na barreira e volta E aí tentando, olha a bola perigosa, quase gol, o goleiro tirou com a canela O goleiro defende a bola de canela E a torcida veio, a torcida tá aí, mesmo com chuva Mesmo com chuva, a torcida comparece A torcida chegando Arô do José, Arô do José, uma aguinha aqui pra você Olha a garrafinha d'água pra você Isso, a água agora é do ato do jogo Dois para o São Paulo e virada, um para a equipe da Bélgica Isso, já fui formado ali com o próprio Nito E vamos falar da escalação do jogo É o palco do futebol amador de Alagoa Grande É uma nação aqui na Vila São João Com apoio aqui da galera É isso, semifinal Bélgica, não, só tem a do ato Só tem a do ato agora É isso Essa grande aqui, pega essa grande É isso, rapaz É a água do jogo É, Arô do José A torcida tá animada, a torcida tá animada E volta O jogo Adoniel tava no Rio de Janeiro, já chegou É, o Mário me informou, seu pai Como é que tá aí, chegou quando? Chegou dia 4, seu Muito bem, tava curtindo lá no Rio de Janeiro, foi rápido, né? Foi rápido Ele tá aí, ó O ato do jogo Vamos lá pra escalação do jogo A escalação do jogo, Arô do José Doze minutos de acréscimo O ato acabou de comunicar Doze minutos de acréscimo Doze minutos É, Pantanal, número nove O Elson, abriu o placar, número dez Também recebeu o cartão amarelo Número dezessete, Carlinho O técnico, nosso amigo Nilton Nilton tá ali inquieto São Paulo da Malhada, vem com São Paulo Número um, Neném Foi substituído pelo número quinze Após ele fazer uma defesa muito difícil Machucou-se Quem entrou no número quinze foi o William Número dois, Júnior Número três, Adilson Número quatro, Tiago Número cinco, Joelson Número nove, Douglas Número sete, Kaká Oito, número Gilberto Foi substituído pelo João Vitor Número onze, Hernando Que marcou um dos gols Número dez, Danilo Número dezessete, Matheus Técnico, William Calma É Só segurar aqui Isso É isso mesmo, Arô do José E o ato do jogo Fala pra gente O José Grande Tá fazendo uma bela atuação, né Sempre a reclamação Por parte Com o equipe É assim mesmo, né Então, parabéns O Gil O Cansalve A tarde ele estará conosco Na segunda partida Vila Real Jogando em casa Contra Grêmio de duas estradas Comandadas por Rosildo Vila Real O Pouerto E o Gil Arô do José O Gil já estive aí Olhando aí Os possíveis Bora Liel Bora Liel O time que pode até Ir pra final, né E ver aí Olhar também Observar aí O jogo dos adversários Valeu Como é essa nota Como é essa nota